Lideranças partidárias marcaram presença na apresentação pública do deputado federal Silas Câmara, do PRB, na eleição suplementar para o governo do Estado. O deputado foi um dos mais votados na disputa pela Prefeitura de Manaus no ano passado e acredita que a candidatura pode propor mudanças e melhorias para o Estado. O principal objetivo e a nossa principal proposta nesse momento é que o povo do Amazonas saibam que a nossa candidatura representará um tempo de paz no Estado do Amazonas. Um tempo em que as pessoas serão uma prioridade do governo, um tempo em que as famílias serão respeitadas e um tempo em que o diálogo será a nossa principal meta para fazer um bom governo nos próximos meses. O candidato a vice-governador, que vai apoiar Silas na candidatura, afirma que os trabalhos serão concentrados nas áreas que necessitam de reparos. Nós vamos agora começar a trabalhar com alguns técnicos a montagem do plano de governo para esse um ano e três meses, que é o mandato que o governador tampão terá. Mas com um olhar muito especial, focado na saúde, na segurança e na educação, que são os pilares que o Silas anunciou, que a população está toda ela clamando por isso. Clamando por renovação e clamando por serviços públicos eficientes. Além do próprio partido PRB, o deputado também recebe o apoio do Partido Social Cristão, o Partido Trabalhista Cristão e o Partido Pátria Livre. União que, segundo Silas, pode ajudar na reorganização de setores do Estado, inclusive na segurança pública. A candidatura do Florianel Madeu como vice representa que as ferramentas e os instrumentos de segurança pública estão reconhecidos como algo fundamental para estabelecer um momento de segurança pública competente no Estado. Não estou falando que as pessoas que estão aí são incompetentes, estou falando que precisa haver uma reorganização dos órgãos de segurança pública e essa sinalização do nosso governo está clara com a presença do Coronel Madeu. Representa também os partidos que estão conosco, cada um com a sua filosofia, um pouco do que a gente acha que deve ser um governo. Um governo preocupado com as pessoas, um governo preocupado com liberdade, um governo preocupado com princípios cristãos, por que não dizer? Mas, acima de tudo, um governo comprometido com a nossa gente.